Mentira, escapiu. Escapiu. O que é isso, mãe? O que é isso, mãe? O que é, meu amor? O que ela significa pra mim? Gente, o que é, mamãe? A cigarrinha? Cuidado, Nanãe. A cigarrinha, mãe? Eu não acho. Tava. Tava. Você tá muito feliz, filha, com a cigarra? Ela canta, cigarra. Eeeeee! Cara? Não, na barriga da mãe, não. Você tá dançando. Você tá dançando de felicidade, do véu ao ao. Ó. Oi, gente, eu fui chegar perto dessa cigarra, minha filha, ali embaixo. Ela voou na minha panturrilha. E eu dei um grito que a Amareli se assustou. A Amareli se me julgou. Eu não dou conta. A Amareli se me julgou. E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando? Eu tenho que entender. Nossa, esse story da minha mãe, eu saí com uma cara de acabada com olheira. Mas eu tô mesmo, acho que é sinusite de voltando. Essa dor de cabeça, eu acho que... Eu tô sem meu nariz meio trancado. Água não machuca, sabonete não belisca. Vai tomar banho e tiriza. Subi no pé de pera, barracão a pera. A pera tava... E partiu dormir. Eu tô realmente com uma cara de cansada. Não sei porquê. Ou é cansaço mesmo, ou é sinusite. Mas é isso. Tô indo dormir, vou me despedir de vocês. Uma boa noite, tudo bom com Deus. Amo vocês demais. Obrigada por tudo sempre. Amanhã cedo, se Deus quiser, tô aqui de volta. Um beijo. Tchau.